Foi após os policiais descobrirem um depósito na linha Sérgio Lima, no interior do município. Três carros estavam sendo descarregados e três homens fugiram ao perceberem a chegada da polícia. No local, os policiais encontraram 353 caixas de vinho trazidas da Argentina. Mais tarde, em uma residência no bairro Entre Rios, os militares encontraram 100 caixas de vinho, quatro caixas de cerveja e sete de azeite. Também trazidos da Argentina. O proprietário da casa foi identificado. Toda a mercadoria apreendida foi encaminhada à Receita Federal e os envolvidos vão responder pelo crime de descaminho.